Bom, você de casa quer ter uma noite boa de sono, o importante, gente, é só pra acordar disposto aí no dia seguinte, é uma questão de saúde. E durante o sono, gente, que o nosso organismo faz uma faxina no cérebro. Por isso, nós vamos falar sobre insônia. Confira aí. Você tem dificuldade pra dormir? Eu tenho um filho pequeno, então depende do dia, às vezes um pouquinho. Minhas aulas da faculdade vão voltar na segunda-feira, então eu tô meio ansiosa, daí eu tô acordando meio do nada, assim, sem saber o que fazer. Vira pra um lado, pro outro, ajeita o travesseiro e não adianta. Não tem posição que faça pegar no sono. Aí senta na cama e levanta as mãos pro céu. 72% dos brasileiros sofrem com insônia. Isso segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas. Você tem alguma dificuldade pra dormir, pra pegar no sono, acorda no meio da noite? Mas eu demoro pra pegar no sono, de verdade. Eu, por exemplo, se eu fizer uma alimentação à noite, aí eu não durmo. Mas se eu não fizer uma alimentação à noite, aí toma água tranquilo, dorme tranquilo. Se eu estou muito nervosa, com alguma preocupação em si, aí acorda de madrugada, com certeza. Ansiedade, estresse, então, fatores que... É fato do trabalho, né? Se tem alguma coisa pra resolver, aí o sono vai embora. A insônia é caracterizada pela dificuldade pra iniciar e pra manter o sono. O despertar precoce, que é quando a pessoa acorda antes do relógio, também é um problema. Dolores vive à base de remédio. Sem ele, passa noites seguidas sem dormir. Eu posso tirar um cochilo de 10 minutos, 15 minutos, é o máximo. Acordo, não durmo mais, só vou... Se eu não tomar o remédio, eu passo a noite toda sem dormir. Ou seja, você acabou por essa condição, viciando nesse remédio. Sim, porque você não consegue dormir, alguma atitude você tem que tomar. E são justamente as mulheres, entre os 45 e os 65 anos, que mais sofrem com a insônia. Tem a questão hormonal, que interfere bastante. Outro viés é que a mulher procura ajuda antes, muitas vezes, porque tem esse prejuízo. Ela percebe mais o prejuízo no dia seguinte. Mas a questão hormonal é a que mais interfere. A insônia é desencadeada por fatores diversos, como o estresse, ansiedade e alguns comportamentos que nós precisamos evitar. Eu estou falando do velho hábito de levar o celular para a cama. Eu procuro dormir sempre no mesmo horário, mas eu fico no celular. Até o horário que eu preciso dormir, vai para o celular. O hormônio do sono, que é a melatonina, que ajuda a nos nortear e dizer assim, Ah, é hora de dormir, ele é liberado no escuro. Então, toda vez que a gente se expõe às telas, a gente atrapalha essa liberação. Então, a gente acaba tendo dificuldade para iniciar o sono e para manter o equilíbrio do sono, a homoestase do sono, que a gente chama. Quando a má qualidade do sono vira rotina, corremos perigo. Noites mal dormidas aumentam o risco de AVC e de infarto. Quando a gente tem um tempo curto de sono, então uma insônia que o paciente consegue dormir 3, 4 horas por noite, por exemplo, tem comprovação científica que isso aumenta risco cardiovascular, de diabetes também e problemas cognitivos, inclusive maior risco de demência como Alzheimer. Sonolência, dificuldade de concentração, perda de memória, déficit de atenção. Estas são algumas das consequências para quem não dorme direito. Uma pessoa com insônia no trânsito é um perigo, por quê? Ela simplesmente pode apagar no volante e aí já não coloca apenas a própria vida em risco. A gente se preocupa muito, inclusive com, além da insônia, a apneia do sono, porque às vezes o motorista tem um distúrbio do sono, desperta muitas vezes à noite, faz um sono fragmentado e no dia seguinte ele fica sonolento. Então, ele acaba expondo não só ele, como as outras vidas também. É possível voltar a ter noites de sono de qualidade e restauradoras. Para isso, é preciso iniciar um processo de higiene, adotar algumas práticas e abandonar outras. A ideia é que você tente não se expor mais às telas em torno de meia hora, idealmente uma hora antes do horário de dormir. É super importante praticar atividade física durante o dia. A gente só pede que não pratique atividade física próximo ao horário de dormir. Então, tentar evitar ali pertinho de três horas antes do horário de dormir. Outra coisa importante é evitar os cafeinados. E aí entra chocolate, café preto, chá mate. Tudo isso atrapalha o início do sono. Então, é importante a partir das quatro, cinco horas da tarde, já não se expor mais à cafeína. E olha, gente, que pelo menos, né, sete em cada dez brasileiros sentem dificuldade aí pra dormir. O cansaço, né, os bocejos, são aqueles problemas menores, perto dos riscos, né, que as noites aí em Claros pode trazer. Então, é importante você ter esses cuidados, essas dicas que vocês viram aqui no nosso Ver Mais.